A pita o árbitro, bola rolando, pontapé inicial pertenceu a equipe de branco, a equipe do Varginha toca a bola pelo setor da direita, tem a bola aí o Paulo Matheus, camisa 16, abre o jogo lá no setor da direita, tá correndo por ali o Willi Velton, dá um chute lá na frente, a bola vai se perdendo uma linha lateral, olha o Democrata, Rodney, desce com perigo, passou, levou, já dentro da pequena área, deixou com o Palinha, arrisca o chute, a bola bateu ali no jogador de defesa, Palinha, tocou curtinho, lá vem o chute, dá aquilo que seria o primeiro do Democrata, bola tocada lá na frente, tocou a mão na bola, passou, Esquerda, vem bola na área, sobe a zaga, a bola vai sobrando, bateu pra fora, deixa a bola com o Palinha, Rodney, girou, vai abrir, lá na esquerda para o Tânia, buscou a linha de fundo lá, vem cruzamento, fechado, acabeçado, Rodney, Gol, 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 gol Alivia o perigo, a bola fica ainda com o Varginha, tapa na bola Luan, obrigando o Luan a fazer uma boa defesa, olha o Tales na cobrança, a cabeça de um gol, gol do Varginha. E é que consegue o acesso, vai chegando o Democrata, opa, penalti, já autorizou, correu para a bola, Pailinha bateu e gol. Gol! Vem bola na área, autorizada pelo Marf, deu bola, subiu, subiu a cabeçada. Conseguindo retornar à primeira divisão, está chegando o Rodney, levou para a perna esquerda, bateu para fora. Está chegando o Rodney, levou, clareou, a perna direita não é a boa, levou, bateu para fora. Vai ter matado o jogo, e nesse momento o Varginha faz duas substituições, Huberto, já está em campo, olha o Democrata, vai você. Olha o Democrata chegando de novo, sobrou, vai ter um e gol! Gol! E o Democrata joga bem, Thunler, coloca a bola, olha o Pailinha! Escapou bem ali. Vai lá o Gustavo, clareou, Neto bateu! Gol! Voltando à primeira divisão, Rodney, clareou, olha aí, levou, bateu, defendeu o goleiro. Campeão, é campeão, olha o Neto, levou para a perna esquerda, bateu para fora. Olha ele aí, Neto, o autor do quarto gol, colocou na área, defendeu o Wesley! Descendo, olha o Rodney, passou, passou pelo primeiro, passa pelo segundo! Valido! Gol! Gol!